Música 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 É a porta da lei Pé de manga É a porta do recanto Ao vivo Ao vivo, é a porta do recanto Esse é o da época, que ele é que ele é azul Ele é que ele é azul Aqui é nóis, que é nóis É a porta do recanto É a porta do recanto